E aí pessoal, tudo certo? Vou interromper rapidinho aqui só pra falar um negocinho. Eu acabei de zerar Days Gone, então em muitos momentos do vídeo eu ficava falando Ah, a gente vai fechar Days Gone hoje, a gente vai zerar agora, mas na verdade não é verdade, tá pessoal? Tem muitas partes, esse último vídeo que eu gravei acho que foi cerca de quase duas horas e meia de gravação então eu separei em partes pra não ficar chato de vocês assistirem. Então vai sair durante os dias aí no canal e também tem mais coisa depois do final. Então a gente vai chegar no final da série e eu vou soltar alguns episódios extras que não vai sair todo dia, vai sair acho que uma vez por semana que são algumas outras missões que acabaram aparecendo depois do final também. Então continue acompanhando, vai ter Days Gone por mais tempo no canal depois do último episódio da série mas é isso, fiquem aí com toda a saga de Days Gone aí que tem bastante episódio legal, hein? Vamos lá! E aí pessoal, tudo certo? Bem-vindos aqui a mais um vídeo de Days Gone. No episódio de hoje temos duas missões secundárias e uma principal pra fazer. Se aparecer mais é o lucro, mas acho que por enquanto são essas que a gente tem. No episódio passado a gente fez bastante historinha filler, né? A gente pegou o MP3 do Weaver, a gente foi recolher uns desertores e então não teve muita coisa de interessante. Mas quem sabe a gente... Opa! Olha aí, olha a missão! Ajude Sarah a fugir daí, ele é um wizard? Bora pro vídeo, pessoal, bora lá! Bom pessoal, a gente vai começar pela missão secundária aqui com o nosso capitão. E aí cara, Derek Curry. Me diga. Eu tinha imaginado que você me chamou pra receber informações, senhor. Uma das nossas patrulhas foi eliminada. Mandei outra patrulha atrás deles e todos os nossos homens foram encontrados. Menos um. A soldado Gomes? Ah, ela tá viva? Não sei. Os rastros do lugar levam pra todos os lados. Preciso de alguém com seus... talentos. Pra verificar. Ok, vou fazer o meu melhor. Eu sei que posso contar com você, St. John. Dispensado. Bom, mais uma tarefinha filler aqui, pessoal. Onde que a gente precisa ir? Aqui. É tranquilo que a gente tá bem próximo, pra falar a verdade. A gente tem uma... Um local ali pra ir. Opa, deixa eu fechar aqui. Saíram da página. A gente consegue... Eita! Nossa senhora! Olha onde a moto foi parar. Bom, tudo bem, né? A gente precisa chegar próximo lá. Vamos tentar fazer rapidinho, porque eu tô interessado na missão principal, hein? A gente ainda tem um discurso do coronel pra ouvir. Não que eu goste dos discursos dele, né? Mas tá valendo. Eita! Olha eu fazendo cagada. Eu sempre me confundo no mapa aqui, cara. Acho que agora vai. É bem aqui, ó. Tem coisa pra gente pesquisar. Bora, então. Mas tem mais milícia ali, né? Mais sangue. Ah, meu Deus. Tomara que não seja tudo dela. É um frenético, né? Pra lá. Saqueadores! Merda! Ah, tem gente pra caramba aqui, ó. Por que que eu tô usando essa arma, cara? Ah, deixa eu recarregar aqui. Opa! Não, caramba. Deixa eu recarregar. Aí! Que mané pra trás? Eita! Estava do meu lado. Bom, vamos lá. É em algum lugar aqui, ó. Tô vendo as... As pegadas. Ah, bem aqui, ó. Por que que eu fiz isso, cara? Ah, tem um ali em cima, ó. Uh, barulho que fez, hein? Encontre e resgate Gomes. Tá a galera ali, mas... Eu acho que é melhor eu acabar com a galera primeiro. Eu preciso me esconder. Ai, caramba. Boa. Essa arma não é tão boa de longo alcance. Mas da... Estão todos mortos. Mas acho que a gente tá num alcance bom com essa arma. Nossa, tem bastante coisa aqui. Eu preciso achar a moça, né? Tem mais coisa aqui em cima. Ignitor de faísca. Não sei. Eita, tem mais gente por aqui? Atalaia, filha da mãe. Outra Atalaia? Duas? 300 de XP se eu tivesse pegando XP, né? Bom... É... Pera aí que parece que não tá selecionada a missão. Escolher trabalho. Não, pior que tá. Eita. Não, eu tenho que encontrar ela agora, né? Esse é o esquema. Vamos subir. Vamos ver se tá por aqui. Opa. Coisinhas aqui. Mais coisa aqui. Tá. Não me parece que aqui eles... Eles tenham prendido ela. Que lugar é esse aqui, cara? Você tá aí? Ei, 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 eu tô aqui! Ah, ela tá aqui mesmo. Eu tô aqui. Anda, parceira, eu tô aqui! Calma aí, tia. Calma aí. Calma aí. Exatamente, Dick. E aí, tia? Que bom te encontrar viva. Sem John, nunca pensei que fosse gostar de ver sua cara feia. E aí, sobrou algum sangue nesse seu corpo magrelo? Parecia que tava tentando pintar o campus inteiro com ele. Não era só meu sangue. Ok, você tá bem pra ir. Porque sua moto tá lá na frente, parecendo um monte de lixo. Mas acho que ela já era assim antes, né? Ele te faria comer poeira numa corrida limpa. Eu acho legal que nessas missões secundárias também são um diálogo legal, né? Não é um diálogo qualquer. E agora acho que a gente pode fazer a missão principal. Novo trabalho liberado. Lutou igual um bicho. Não, liberou nada, não. Deixa eu fazer minha missão. A gente vai fazer, na verdade, o... A gente vai ouvir o capitão falar, né? O coronel. Não que eu queira, mas, né? Eu quero... Ai, caramba. Achei que eu ia morrer aqui. Mas eu quero fazer a maior porcentagem possível da história. Eu não vou fazer 100% porque ainda tem horda pra fazer. Tem algumas coisas pra coletar. E eu não vou perder tempo com isso. Mas a história eu quero. A história eu quero ver o máximo possível. Vamos lá. Deixa eu chegar perto da moto aqui. E a gente já consegue fazer o teleporte. E tentar ouvir o que o coronel quer falar pra gente, né? O discurso dele. Mas eu quero muito ver essa missão da Sarah também, cara. A gente tá com pouca gasolina. Vou ter que abastecer. Gastar mais um dinheiro. Mas o que a gente mais tem é dinheiro. Parece que não cai. Não acaba. 80 mil já, cara. A gente faz as missões e ganha dinheiro pra caramba. Deixa eu já deixar aqui, ó. Porque aí a gente já pega o... Já abastece, né? Valeu. Ai, meu nariz. Agora a gente precisa... Marcar. Pior que as duas missões estão no mesmo local, cara. Ó, vixi. Avançar a história tornará as regiões ao sul temporariamente inacessíveis. Então acho que a gente não vai conseguir ouvir... É... Esse... Esse discurso do capitão. Ah, não. Eu posso cancelar. E eu posso fazer o discurso. Ver o discurso dele. Não, não posso. Não posso. Ah, não. Posso sim. Yes. Eu posso vir pra cá? Não posso. E por qual grande propósito o capitão Jimenez pereceu? Para que um viciado. Um arremedo inútil de ser humano. pudesse se drogar. Jimenez morreu porque estava entre um chapado e uma pilha de narcóticos. Eita. Eu tomei atitudes para que isso nunca mais aconteça. Para sua própria segurança, movi os tenentes Whittaker e Weaver para a arca. Onde ficarão sob guarda protetora 24 horas por dia. A ordem já foi enviada. Qualquer pessoa com conhecimentos ou habilidades avançadas, habilidades insubstituíveis, mecânicos, engenheiros, cientistas, profissionais da saúde, serão removidos das funções ativas e levados até a arca até o fim da guerra. A partir de agora, ninguém terá entrada permitida na arca, exceto se estiver em missão especial e se tiver sido pessoalmente autorizado por mim. Não haverá exceções. Começo a perceber, para meu pesar, que nossos inimigos nunca foram os frenéticos. Eles não sabem o que fazem. A raça humana, em seu estado de degradação e transgressão, é nossa verdadeira inimiga. Mantenham a vigilância sobre o próximo. O mal está à espreita. Companhia dispensada. Beleza. Tá, então agora eu entendi. Ele liberou os... Eita, ele tá falando ainda ali, hein, pessoal. Provavelmente o diálogo em inglês, ele não acabou ali. Então ele deve bugar essa parte. Mas... Então eu acho que eu entendi. Ele meio que tirou essas pessoas com autoconhecimento e colocou dentro da arca, né? É, você viu? Agora sim acabou. Provavelmente a parte em inglês eles falam alguma coisinha a mais. Em português talvez não tenha essa dublagem. Conquista alcançada. Calma aí, cancela. Melhores amigos para sempre. Subimos. A gente ainda não vai entrar na história. Porque eu quero... A gente já abasteceu a moto. Isso, beleza. Eu vou abastecer as armas. E vou ver se a gente consegue comprar alguma coisa. De diferente. Deixa eu ver aqui no mercador. Badlands Begame. Não, a minha picadora de Chicago já é boa. Já é ótima. Eu não penso em trocar. Eu preciso de suprimentos. Ah, isso aqui é interessante, ó. Melhoria de pente. Isso aí, cara. Ah, isso aí. Você falou de um jeito tão estranho. Vou aproveitar que eu tenho muito dinheiro. Comprar granada. Encheu. Tá. Aqui a gente fechou. Estamos preparados. E eu acho que tem... Coisa pra moto. Ah não, aqui não tem. É só lá na outra ilha. Agora sim, pessoal. Vamos resgatar a Sarah? Quanto será que essa missão... Será que é uma missão de meia hora? Vai saber, né? Vamos ver. Tô animado. Tô animado. Eu recebi... Uma revelação. Ai meu Deus. Ai não. Eu não tenho notícias sobre acampamentos. Como aquele ao sul que nós expurgamos. Acampamentos cheios de degenerados, ladrões, viciados e assassinos. Estamos sob ameaça. Todos nós. A cada dia. Vivemos sob a sombra da morte. Mas essa sombra não vem dos frenéticos raivosos que nos cercam. Eles fazem parte do plano divino. Eles fazem parte do castigo divino. Não! Não! Não são os frenéticos que ameaçam nos destruir. São os homens. Vixe, ele se perdeu, hein? No passado, construímos uma arca para salvar a humanidade. Para salvar todo o conhecimento. Para quando as águas recuarem, podermos reconstruir. Mas nesta era, aqui no fim do mundo, Deus não levantou os oceanos de seus leitos para varrer os condenados. Não haverá nenhum batismo pela água. Não. Nesta última era, nós somos o dilúvio. Somos enviados para batizar o mundo com fogo. Hoje, começa a nossa guerra santa contra todos aqueles que provocaram a ira divina. Iremos para o norte. Buscaremos os depravados e limparemos. O Bragg e o St. John responda. Estou aqui. Espero que esteja pronto, porque vai rolar. E vai rolar agora. Preciso das coordenadas. Pronto. Espera, onde você está? No meio do Lago Crater, Ilha Wizard, acampamento da milícia. Desativou os RPGs? Ah, merda, ainda não. Eu vou cuidar disso. Deixe uma quando estiver pronto. Desligo. Meu Deus. É agora, pessoal. É agora, pessoal. Preciso chegar nos lança-foguetes. Easy. Eles devem estar nas torres. Tem que ser nas torres. Deixa eu correr, Dick. Pelo amor de Deus. E aí, pessoal? Eu posso? Posso, né? Eita, senhor. Mas a gente só desbloqueou um só. Mano, ele está muito devagar. O jogo estava tão bom. É como se estivesse querendo construir tensão, mas não. Só estou ficando bravo. Meu Deus, o que está acontecendo com o frame? Tudo bem, tudo limpo. Qual é o plano? Pega suas coisas, vamos embora. Como vamos sair? Tem muitos guardas por aí. Confie em mim. O Brian. Estou aqui. Estamos subindo até o cone. Temos uma chance. Recebido. Desligo. Quem é o Brian? Para onde vamos? Eu não tenho tempo para explicar. Pegou tudo. Não vamos voltar. Sim, eu estou pronta. Vamos. Beleza, fica perto. Se a gente encontrar alguém... Ei. Eita. Bateu os dentes assim, quase quebrou. A câmera estava um pouco bugada. É como eu te disse. Foi pelo Brian que eu te achei. Ele era o agente da Nero que estava lá naquela noite. A noite que eu te coloquei naquele helicóptero. Merda. Weaver. Não, não. Aquele ali. O tanque. Certo. Recruta. Está prestando atenção? Olhos no trabalho, cara. O tanque. Bem ali. Eita. Ele ajudou a gente. O Weaver deixou a gente ir. Caraca. Merda. Mais guardas. Ok, espera aqui. Bom, eu posso usar a distração. Não posso, na verdade. Ai, meu Jesus. Ok. Jesus. Ok. A Sarah é... Olha o que ela está pensando, cara. Você. Manda ver, então, mulher. Você é zica mesmo, hein. Soldado, o que você está fazendo? Sinto muito, senhora. Essa área é restrita. Como você ouve desafiar um oficial? Você sabe qual é o castigo por ser o regente? Você sabe que já tivemos soldados enforcados por menos? Você sabe disso, né? Foi o coronel que me mandou o soldado. Ele me pediu pra ver como você está. Você, especificamente. Ele mencionou o seu nome. Você sabe o que isso significa? Sabe? Era pra eu ter ido? Ah, tá. Desculpa. Eu não sabia. Eita. Nossa. A perna dele até voou. Outro guarda. Vou ver se consigo fazer ele se mexer. Ah, cuidado. Caraca. Mandou bem, Sarah. Muito bem. Vamos. Estamos quase lá. A gente tem que subir, é isso? Não posso esperar pra ver o buzzer de novo. Você quer ir comigo pro Lago Lost? Tipo, eu pensei que a gente estava indo pra Cloverdale. Não, a gente vai. Tipo, eu só quero encontrar com ele. Ele é tipo um irmão mais velho. Sei lá, não sobrou muita família ultimamente. Entende? O buzzer podia ir junto. Espera. Ai, que susto, cara. Tá me questionando, soldado. Tá vendo essa patente? Hã? Sabia? O que... Que susto, cara. Ele quase viu a gente. É, você também. Tô vendo o céu. Estamos quase saindo. Quer ver que o coronel vai aparecer? Estamos no cone. Na nossa cara. Eu desativei o RPG, né? Desativei. Mas era só um. E eu acho que tinha mais. Ah, Jesus. Cadê ele? Cadê o O'Brien? Ele vai chegar. Ele vai chegar. Só um. Me precisa... Senhores, aqui é o topo do cone. Como podem ver, temos uma vista incrível daqui. Ah, tenente. Eu estou levando esse grupo de recrutas para conhecer a ilha. Ah, estamos a ponto de descer para a arca. Junte-se a nós. Bom, coronel... Ah, senhora, nesta é a tenente Whittaker. Ela coordena parte da equipe de pesquisa que explora como usar venenos para derrotar inimigos. Traidor! Esperem, não! Afastem-se! Joppa! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri